Salve pessoal, estou aqui para mais um tutorial pra vocês E dessa vez o tutorial é de como você pode usar seu celular Como uma caixinha de som, como tipo de saída de áudio do seu computador Vai ser seu celular, você vai usar seu celular como saída de áudio do seu computador Nesse caso aqui, esse notebook teve um problema Que a placa de áudio dele queimou Então nem fone adianta colocar aqui Eu resolvi esse problema comprando esse adaptador de áudio aqui Ela é uma placa de áudio USB que eu comprei na Shopee Ela funciona de boa, não é melhor qualidade Mas também não é alguma coisa que eu vá perceber se a qualidade de áudio é ruim Não é coisa de estúdio Mas eu também não sei como é a qualidade de um estúdio pra comparar Enfim Mas já voltando pra parte do tutorial de como vocês podem passar o áudio do seu computador pro seu celular Vocês vão precisar desse aplicativo aqui, áudio relay Esse daqui é o programa pra computador do... Desse daqui Você vai precisar baixar esse áudio relay no seu computador Que é o áudio relay server Ele vai ser tipo servidor Que vai enviar o áudio Servidor é o que envia o áudio E vocês vão baixar o aplicativo pra Android Que vocês vão ter na Play Store Eu acho que para iOS também funciona Pra vocês que vêm aí do iPhone E enfim Tá aqui o URL Tá aqui o URL Vocês podem ver aí também o link que eu vou deixar no comentário fixado na descrição Vocês entrem aí pelo meu link Porque me ajuda a ter um computador Mas enfim, né Vocês não vão precisar digitar o link E vocês pesquisam também na Play Store esse mesmo nome Áudio relay Aqui no computador Vocês vão apertar em download Vocês vão... Aqui Vocês vão apertar em download Obviamente E vai baixar um executável Que quando você apertar no arquivo pra abrir lá Instalar os coisas tudo direitinho Vai ter esse aplicativo aqui Que inclusive tá esse IP aqui Espero que não seja algo perigoso de eu mostrar Não é nada perigoso não É IP local IP local é de boa Eu acho, né Enfim Vocês vão anotar esse IP Que vai tá aqui em cima E o nome do desktop Vocês vão ver também Que agora eu vou ensinar como vocês fazem na parte do celular E tem esse aplicativo também aqui pra celular Que é o audio relay Que vocês vão precisar baixar Que é o audio relay cliente É o que vai receber o áudio E ele tá aqui na Play Store No Android Imagino que ele esteja na Apple Store Também lá no iPhone É esse aplicativo aqui É facinho de achar Basta pesquisar aqui Ou clicar no link que eu vou deixar aí Enfim Vocês vão abrir o aplicativo Obviamente E vão nesse reprodutor Esse servidor aqui É caso você queira enviar um microfone Pro computador lá Mas daí é outra coisa Aqui já vai aparecer direto Você tem que tá conectado no mesmo Wi-Fi Que seu computador É por Wi-Fi Que esse aplicativo funciona Você também pode usar por USB aqui Também Mas no meu caso aqui Eu vou usar por Wi-Fi Você pode clicar Resumidamente É isso daí Você vê que é o mesmo IP Que tava lá Você voltar aí O vídeo vai ser o mesmo IP E aqui vai ter algumas configurações Que eu vou mostrar pra vocês Primeiramente Tem esse daqui Qualidade do áudio E aqui vai ter algumas opções Que é só pra o Premium Que é essas que tão com estrelinha E aqui não tem muito o que fazer não Viu Pra quem não é Premium É Tem esse comprimido e descomprimido Que infelizmente Não dá Só dá pra ser o comprimido Que é o áudio Ele vai ter menos perdas De qualidade De efeitos De tudo Ele vai ser meio que um áudio Mais leve Ele vai ser mais leve Pro celular Pra não ter muitos travamentos E tal E aqui tem essas opções De compressão Que são basicamente Como ele vai ser comprimido Aqui tá dizendo Que ele vai ser comprimido E aqui vai estar dizendo Como ele vai ser comprimido E aqui tem poucas opções Também Pra quem não é Premium Você só pode escolher 10KB Que é tipo Muito baixa É tipo Chamada telefônica Sabe aquela chamada Estouradona É isso daí Ou 128 Que é uma qualidade assim Até que bacana Não é 450KB Aqui Que é outra coisa Mas esse 128 Já dá pra escutar Alguma coisa Uma música Ver uns filmes Jogar uns jogos Que tá de boa Voltando aqui Nas configurações Voltando um pouquinho Tem essa opção De saída de áudio Que eu vou ser sincero Com vocês Eu não entendo Eu não entendo Esse negócio de efeito Então vamos pra essa Quantidade de buffer Que é importante Isso daqui Pra fazer alguma coisa Que tenha menos delay Você vai nesse buffer mínimo E se você quiser Alguma coisa Que tenha mais delay Porém Tenha mais qualidade Você vai nesse buffer alto Como escutar uma música Que não precisa ter Pouco Precisa ter muito delay Sabe Tem esse negócio De áudio Prioritário Que tipo Quando começa Alguma Chamada Alguma coisa assim Quando você abre Outro aplicativo Ele desliga O áudio do computador E tem esse negócio Se desconectar O fone bluetooth Ou algum fone Ele desliga O áudio Como aquela Desate Como aquela pausa Automática Que o YouTube Dá quando você Tira o fone de ouvido Aquele modo automático É isso É isso gente O aplicativo Já está funcionando E não tem muito Mais o que falar Não Tem esse microfone Aqui É a mesma coisa Só que ao contrário Você coloca Você procura IP do computador Do celular Lá no áudio Relay De computador E É na parte Tem um servidor E tem reprodutor Vocês clicam Reprodutor lá E vocês Procuram Esse nome do celular Esse IP lá Que vocês Vão estar usando o celular Como microfone Também É isso pessoal Valeu